Bem-vindos ao Budag Nerd! Atendendo alguns pedidos da galera nas lives e da galera aqui no YouTube, o Alan, por exemplo, que tá aí na tela, pediu pra gente mostrar como é que vai ficar o resultado da decoração aqui de casa com os prints da CCXP emoldurados. Então vamos mostrar agora os prints emoldurados, já chegaram da casa de molduras e depois a gente mostra como é que vai ser a gente colocando eles na parede aqui do nosso estúdio. Então vamos lá! Então tá, pessoal. Aqui a gente vai usar a chave de fenda pra retirar esse pininho aí que a gente não quer na parede, porque ela vai atrapalhar. Então vai lá! Aqui veio da casa de molduras com isso, né? Então a gente tira e pronto, com a chavezinha de fenda tá resolvido, pronto pra gente colocar a fita 3M. E a gente já fez em todos esses aqui. Aqui tá o cemitério de ferrinhos. Olha, galera, os prints chegaram aqui na casa de molduras, hein? Vamos mostrar a eles aqui como é que eles ficam. Galera, vamos decidir onde é que vai ficar cada um dos quadros aqui. Onde é que eles ficam melhor combinando com que pintura aqui, com que print que já tá na parede, né? E depois a gente vai contar um pouquinho da história de cada print que já tá na parede aqui pra vocês. Ó, esse que é deitado eu acho que vai ficar bem aqui, ó. E ele já tá com o espacinho quase marcado pra ele. Mas a gente tem outro deitado. Tem, que é do Caverna do Dragão. É esse aqui, ó. Esse, hein? Vem pra ver o que que é. Pois é. Não sei se não gostei mais desse, hein? Esse eu gostei mais também. É, então acho que vai esse. Aí o que a gente tá fazendo? A gente tá passando a fita 3M que a gente comprou, em todas as laterais do quadro e grudando na parede, né? Sem muito mistério. Então acho que esse aqui já tá decidido, né? Tá. A fitinha aqui que a gente usa, ó. A fitinha 3M normal. Só essa aqui, ó. Fixa forte. A cada 15 centímetros dessa fita, a sustentação é de 1 quilo. Então menos de 15 centímetros a gente consegue fixar um quadrinho desse, porque ele não pesa 1 quilo. Então vamos lá. Segura aí. E aí é o seguinte, a gente vai cortando, né? Uns centimetrozinhos. Mais ou menos a gente vai medindo, ó. Aí a gente coloca essa fitinha verde aqui. A gente coloca mais ou menos aqui a extensão toda. A gente corta aqui. Aí a gente aperta bem forte pelo seguinte, né? Não pode descolar. Imagina isso aqui ficar caindo, né? Então a gente aperta bem forte, passa a mão várias vezes. E depois é só tirar essa fitinha verde de cima. Mas primeiro a gente vai passar em toda a extensão e depois a gente tira a fitinha. Isso aí. E essa parte é o seguinte, só vai puxando aqui a fitinha e aí só fica a cola. E gruda, gruda forte aqui, hein? Assim a gente espera, né? E aí galera, vamos colocar o primeiro quadrinho aqui, galera. Agora o trabalho é de medição, né? Então a gente tem que ter certeza de que tá bem certinho no quadrado. Aí é o seguinte, pessoal. A gente sempre cola bem fraquinho aqui pra ver se realmente tá como a gente quer. Pra depois fazer bastante força. Porque se tu fizer força agora e tu vê que ficou um pouquinho torto, não dá pra tirar mais. Acho que é isso, né? Eu acho que ficou, ó. Primeiro quadro. Uh! Agora o segundo. Talvez esse lá no cantinho. A gente coloca todos de pé aí e a gente tá molhando. Eu colocaria talvez esse meio próximo daqui ou em primeiro ou em segundo lugar. Então lá vamos nós pro segundo quadro. Vamos pegar aqui a fitinha nova agora, ó. E essa aqui é mais grossa, dá pra colocar menos ainda, que ela suporta muito mais peso. Essa fininha que a gente colocou antes, tem que colocar um pouquinho mais, mas essa é bem forte. Esse aqui a gente fez um pouquinho diferente. A gente fez só os cantinhos, porque como ela é mais forte, ela vai fixar bem nesses cantinhos e não precisa pôr no resto. Essa parte é muito chata de tirar. Yey! Então tá. Quadro adesivado. Vamos lá. Coloca ali no lugar. Yey! Já segundo quadro colocado na parede. Agora vamos pro do lado. O do lado, não sei o que tu acha, de repente, o desse. Esse aí, ou esse vai dialogar mais com aquele, se bem que tem aquela moldura ali. É, por isso que eu pensei em talvez trazer pra cá por causa dessa cor aqui de gelo. Vamos ver. Vamos ver. Então vai esse aí. Vai do re-men. Ei, popopopo. Enquanto isso a gente faz a docinha dos quadros, a docinha dos quadros, a docinha dos quadros. Tchu, 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 tchu. Yey! Mais um quadro com a colinha. Agora partiu colocar ali no lugar. Terceiro quadro no lugar Eita, talvez um deitado ali no meio Pra não ficar tudo retinho Ou ficar legal retinho? Boa pergunta agora Vamos ver, põe ali pra gente ver Não, fica melhor retinho mesmo Talvez a Capitã Marvel aí no meio Vamos ver Ah, puxou Sensacional, hein galera Então vamos lá, Capitã Marvel Capitã Marvel Olha que print espetacular É o seguinte, pessoal Depois do quarto quadro eu descobri uma coisa Que é o seguinte, quanto mais tu fizer força Nas pontas dessa cola Quando tá com papelzinho verde Aí quando tu vai puxar de volta o papelzinho sai mais fácil Então de alguma coisa serve fazer tantos quadros De uma vez só Já desenvolve umas técnicas aqui Mais um quadro preso Agora já foram quatro, né? Isso aí Tá, daí agora E aí Mulher Maravilha meio rivalizando com a Capitã Marvel? É isso? Temos treta aqui na área? Aí, aí, aí DC e Marvel Vamos ver como é que vai ser Ou a gente põe o link pra quebrar um pouquinho Não, vamos botar as duas empoderadas aqui As duas Aqui, ó Girl Power Uhul Então vai ela mesma, né? Uhul Até o fim desse vídeo eu vou ficar sem ideia de uma Tá tudo bem Ó, deixa eu mostrar aqui pro pessoal o que eu tava dizendo Ó, faz bem forte assim, ó E aí depois tu puxa de volta E a ideia é que quando tu puxa de volta Que fique mais fácil de retirar Nem sempre isso acontece, né? Mas a tendência é ficar um pouco mais fácil, ó Yeeey Uhul Mais um com 3M pronto Um, dois, três, quatro, cinco Quinto quadro Yeeey Então tá Agora esse Eu acho que é aqui, né? Esse fica bonitão, hein? Ó, galera Vai aqui já o segundo pacote fechar De fita 3M Vamos abrir aqui, então Uhul Mais um com todas as colinhas Feita Uhul Sexto quadrinho Uhul E agora O último Do Link Um print do Felipe Watanabe Uhul Acabou finalmente Ó pessoal Ó pessoal, esse é o do Link do Felipe Watanabe Que a gente comprou na CCXP Esse aqui do lado a gente comprou na Comic Con RS Que é do Conselho Jedi Esse aqui a gente comprou na loja Saraiva Então aqui é do Game of Thrones Aqui é a casa Lannister Casa Stark E o Stargarian Aqui também é do Felipe Watanabe A gente comprou na CCXP Do Flash Esse é do José Luiz Que é o He-Man com o Esqueleto Também da CCXP Aqui é a Capitã Marvel Da Adriana Mello Esse aqui da Mulher Maravilha Do Felipe Watanabe Aqui é a Liga da Justiça Aqui a gente tem o Uhul Aiá Mario Aqui a gente tem O melhor jogo do ano God of War Aqui a gente tem o Demogorgon No fundo com a Eleven Do Stranger Things Aqui a gente tem do filme Pulp Fiction Que a gente adora o Tarantino Aqui a Caverna do Dragão Da CCXP Aqui a gente tem o The Last of Us Que é um dos melhores jogos do mundo A Ellie Que agora vai protagonizar o 2 Aqui a gente tem a família Simpsons Esse aqui Esses quadrinhos menores são todos Da Funerd Da loja Funerd Que a gente comprou aqui na Comic Con RS Aqui é o nosso querido Super Homem Lord of the Rings Óbvio né Fantástico Não preciso nem explicar E The Walking Dead Então tá galera Até a próxima Tchau 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 Tchau